Simão Lourenço tá com oportunidade, cadê o Lourenço? Cadê o Lourenço? Diz que quer pregar hoje, venha pregar, Lourenço. Meu Deus! Ele vestia essa roupa e falou, papai, tô igual a você. Roupa de pregatão. Salve, irmãos, que é o Pai do Senhor. Hoje eu vou pregar sobre a mulher encurvada há 18 anos. Jesus tava ensinando lá na sinagoga. Aí Jesus botou a mão na cabeça dela e falou que você está curada. E ela falou, obrigado. E nessa noite, Jesus vai na tua frente botar a mão na sua cabeça, na cabeça do seu marido, do seu filho e da sua filha. Jesus tá fazendo muito milagre. Quem vai ser o primeiro a receber? Mas o fariseu não voltou. Mas todo o mar vai cair por terra. Tá cheio mesmo até a tampa.